O tempo transcorrido entre o momento da visualização do perigo até a parada total do veículo chama-se... Bom, isso aqui é questão de direção defensiva, tá? Imagine que você está aqui conduzindo o seu veículo, vou fazer aqui a rodinha dele, vou desenhar direitinho, né? Aproveitar que eu sou um exímio motorista, isso aqui é o farolzinho dele, tá vendo? Bacana, hein? Aqui a janelinha, porta, beleza, você está indo nessa direção aqui, tá? Então, nesse momento aqui, desse risco, você vê o perigo. Esse é o momento da percepção, cadê o tempo transcorrido entre o momento da visualização do perigo, a percepção. Então, você viu o perigo, você entra no tempo de reação. Então, vamos colocar aqui, ó. Daqui até aqui, você reagiu. Então, é... Nossa, Deus, aqui, ó. Reação. Isso, reação. Esse tempo aqui. E aqui, nesse momento, é o momento que você acionou o freio. Ué, Ronaldo, você não falou que eu reagi aqui? Sim, eu reagi é tirar o pedal do acelerador e eu vou no freio. No momento que você pisou no pedal do freio, aí começa o tempo de frenagem. E aqui é o ponto de parada total do veículo, imobilização total. Então, você tem percepção, aí vem o tempo de reação. Pisou no freio, aí entra o tempo de frenagem. E aqui é a imobilização total do veículo. E o que o examinador está pedindo aqui, ó? Parada total do veículo é o quê? Do momento da visualização. Cadê a visualização? A visualização está aqui, ó. Esse ponto. Até a parada total, o quê? Aqui, ó. Parada total. Você tem todo esse espaço aqui, ó. Ó. Todo esse espaço. Compreende toda a dinâmica ali. Isso chama-se tempo de parada, que é a soma do tempo de reação com o tempo de frenagem. Cadê? Tempo de parada, letra B. Espero que tenha ficado claro aí pra você.